Aqui nós estamos aqui na população, a conquista é nossa, não é negócio de prefeito nem de política não. E aí nós vamos sair, mas nós vamos ficar sentidos do prefeito, que ele veio aqui e não deu apoio para nós. E o Bonifácio também veio abaixar nós, que ele veio, nós não pedimos antena a ele e ele foi dizer que ela foi para nós ir para debaixo, mas ela foi do pé de qualquer um. Isso aí nós vamos sair, mas nós vamos ficar sentidos também disso.